Sabes que, vamos falar sobre educação, dos candengues. Tu que tens logo oito, o mimi, como está sendo a educação dos meninos lá em casa? Isso nem fácil, a educação não está mesmo fácil. Porque com os oito, mexe daqui, mexe daqui, sozinha. Quando eu falo sozinha, a Patrinha já entende. Porque o Sabalito é mais da rua do que na própria casa. Então, quem te mandou escolher é só mãe também, que só sabe fazer filha, não sabe educar. Mas, Patrinha, eu vou fazer então como? E mesmo essas crianças também, mesmo sabendo dos seus direitos que têm em casa, na sociedade, enfim, ficam perdidas, porque eu sozinha não consigo. A Patrinha me ocupa o tempo todo. Chego lá, as famílias ligam daqui, as famílias ligam... A Patrinha é muita coisa sozinha, até tipo, eu não tenho marido, não tenho Sabalito. Eu digo assim, mãe, que estou com o tempo todo. É complicado. Como é que vais dar de comer às crianças se você não trabalhar? Ah, isto é o problema, então tem que trabalhar. Então, deixa de sustentar um cunanga, bem do teu marido, para trabalhar também. Certo? Ai, Patrinha. Porque os filhos não foram feitos sozinhos. Por quê? Mas ele é cunanga, mas também tem alguma coisa importante que eu também preciso nele, Patrinha. Certo. Agora, as crianças, que são as crianças, que é o nosso tema de hoje, está a se falar das crianças dos candengues. É bem complicado. Não é fácil, Patrinha. Hoje é o que eu digo, educação é pai e mãe, não é só a mãe. Mas os direitos das crianças, então, estão aonde, então, Patrinha? Será que as crianças sabem mesmo dos direitos que lhes cabem? Não sei. Será que os pais também dão esse direito às crianças? De mim. Ouça a alimentação, saúde e educação? Os nossos convidados vão debruçar-se sobre o tema. Eu vou ficar atenta lá também. E tu vais ficar atenta. A ouvir tudo. E depois vais tentar explicar ao Sabalite e às tuas crianças quais são os direitos e os deveres. Pode ser? Sim, senhora, Patrinha. Eu vou já. Então, vamos continuar. Vamos continuar porque é de educação e direitos da criança e do adolescente em Angola que nós vamos falar hoje. Os nossos líderes, muitas vezes, unem forças, os nossos e de todo o mundo, unem esforços e assumiram o compromisso, o tal compromisso, tão nós conhecido, o compromisso histórico de proteger e cumprir os direitos de todas as crianças. Mas será que estes compromissos estão a ser mesmo bem cumpridos? Será que estamos a fazer aquilo que é correto em prol das nossas crianças e dos nossos adolescentes? A Saber, com Maria Tembe, ela que é educadora. Bom dia, querida. Bom dia, Tia Dina. Bem-vinda. Obrigada, Tia Dina. E mãe também. E mãe também. De quantos? De um. Ah, de um. De um. O nosso Alex Sedeto, jurista, como está? Estou bem, obrigado, Tia Dina. Grato pelo convite. É sempre bom estar aqui, não sei se sentir, elucidar os nossos telespectadores. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Bruno Pedro, assistente social. Bom dia. Bom dia, cara Dina. Bom dia aos colegas do painel. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Está a vossa responsabilidade fazer chegar aos nossos telespectadores mais melhor conhecimento e reflexões à volta da educação, dos direitos da criança e dos adolescentes, propriamente no nosso país. Vamos falar dos nossos filhos, certo? Seria pertinente começarmos a perceber primeiro o que é que é infância, o que é que existe de criança e adolescente. Por aqui é a nossa mamãe. Faz favor. Sim, Tia Dina. Nós temos criança e todo ser antes de atingir os 18 anos, que ainda não está na fase adulta. Nós caracterizamos criança como um ser que ainda não está na fase adulta. Que ainda não está na fase adulta. Na fase adulta, sim. Portanto, que ainda não tenha atingido os 18 anos. É sim, Tia Dina. Mas aqui o nosso jurista, o Alex Neto, naturalmente, com aquelas definições e tal, com certeza que poderá complementar, certo? Sim, sim. A nível daquilo que é o prisma condicional ou a condição da República, vem dizer que a partir do artigo 80 e 81, que engloba aquilo que é os direitos da criança e também vem definir qual é a maioridade. E os artigos seguintes vêm dizer que quando se trata de alguém abaixo dos 18 anos, é adolescente. 18 ou 16, é adolescente. Agora, dos 16 para baixo, trata-se propriamente de criança. 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 Isso é uma definição, uma delimitação da própria lei. Agora, pegando também aqui, já fazendo um rescate daquilo que são as garantias e fundamentos que asseguram os direitos da criança. A nível de legislação, não estamos bem. Há prisma legais que salvaguarda aquilo que são os interesses e o bem-estar do menor ou então da criança. Primeiro, o artigo 80, que vem falar sobre a infância, vem dizer que toda criança, porque também, isso é uma diretiva das Nações Unidas e o nosso Estado, em termos do artigo 12 da Constituição da República, abarcou para si essa mesma responsabilidade. Então, a criança tem um leque de direitos fundamentais que devem ser assegurados, desde a educação, a alimentação, o seu próprio conhecimento e também imputa a responsabilidade. A Constituição chama para si, ou então chama a responsabilidade dos tutelares desses mesmos menores. Ou seja, os pais ou aquela pessoa que está sob a tutela desse mesmo menor, para além daquilo que são os direitos que ele tem sobre aquele menor, há um leque de deveres que devem ser assegurados. O pai, ou então a pessoa que está sob a tutela desse mesmo menor, sem cumprir, não assistir, não prestar a educação de vida, não prestar a devida atenção, não suprir aquilo que nós, em direito de família, chamamos a prestação de alimentos, pode também correr em sanções criminais. O que é que estão a fazer os pais destas crianças, milhares de crianças que andam aí na rua, nos contentores e nas portas dos supermercados? Aí é que nós devemos chamar a atenção às instituições competentes, porque essa lei, que nós não estamos a falar de crianças, nós estamos a falar de direitos humanos. E os direitos humanos é uma tarefa, é uma demanda que o próprio Estado tem que chamar para si e as crianças. Por exemplo, o artigo 36 da Constituição vem dizer que a família é o núcleo fundamental. Então, o Estado olha a família como núcleo fundamental e olha a criança como um futuro. E esses pais que estão, que deixam as crianças, nós vemos na nossa urbe, aí a pedirem esmola e em situações mesmo desagradáveis. Por vezes os pais mesmo que mandam esses mesmos menores a irem fazer esse mesmo ato. Então, o Estado, como detentor da ação penal, pode instaurar processos criminais contra esses mesmos pais que colocam as crianças... Podem. Será que têm feito este papel? Porque são cada vez mais crianças nessa situação, já lá iremos. Deixem-me passar a palavra ao Sr. Bruno, Pedro, na sua condição de assistente social, para chegarmos a tal situação. É porque também os assistentes, se calhar, a sociedade não estão a fazer... Ou estão o seu devido papel? Primeiro dizer que a criança é um ser que está em fase de desenvolvimento. Ela é totalmente dependente dos adultos. E quando falamos dos adultos, quer os pais, quer os responsáveis das diferentes instituições, quer a sociedade civil. Ela está totalmente dependente desses adultos que devem assumir essa responsabilidade para torná-lo um cidadão equilibrado, um cidadão central, mas um cidadão que não esteja em conflito com a lei, que não esteja abandonado na rua. É responsabilidade dos adultos, por um lado. Por outro lado, na nossa legislação, a Lei 25, barra 12, de 22 de agosto, fala de um sistema de proteção à criança. E esse sistema de proteção à criança é formado por um conjunto de instituições de atores. A primeira instituição responsável pela proteção dos direitos da criança é a própria família. Se a família não planificar trazer as crianças ao mundo em função das condições que tem, vamos ter famílias com um número, por exemplo, elevado de filhos, sem condição econômica para poder aguentar esses filhos. Muitas vezes é um pai que não é totalmente responsável por acompanhar, e os casos foram aqui, elucidados pelo colega do Inac, que antecedeu, sobre a fuga à paternidade, que continua a liderar. Não existe um Estado... Há muitos sabalos por aí, não é? Muitos. Dito de outro modo, temos muitas crianças cujos pais estão em vida, trabalham, mas pura e simplesmente não assumem a responsabilidade. E a tendência é sempre transferir para o Estado a primeira responsabilidade da proteção dos direitos da criança, da orientação da criança, e até antes disso, da planificação se temos que ter mais uma criança ou não, em que momento, é da família. E aí vamos falar das competências familiares. Se disse, devem ter mais uma criança ou não. Como é que isso vai casar com os nossos direitos costumeiros? Tudo aquilo que concorrer para a proteção da criança é benéfico. Não temos que olhar muito para o contexto do conflito. E qualquer coisa que vai perigar o desenvolvimento da criança, seja no contexto da política, seja no contexto da legislação, ou seja no contexto costumeiro, deve ser eliminado. Como eu disse, a criança está em fase de desenvolvimento. Só para ter uma ideia, há uma criança que nós tivemos com ela numa visita e foi questionada sobre o que queria ser quando adulta. Ela disse, eu gostaria de ser como o meu pai. E como é que é o seu pai? O meu pai é aquele que, quando chega em casa, vai dar pontapés às panelas, panelas no ar, a subir, todo mundo a fugir. Nunca ouviu o pai a expressar um sentimento positivo, por exemplo, pela mãe. No 14 de fevereiro, dia dos namorados, o pai nunca teve um gesto educado para com a mãe. Essa criança cresce num contexto de violência tal, que acha que é normal. Por quê? Porque a criança não tem sentido crítico para saber que isso não é normal. São os adultos que têm essa capacidade, que devem se munir de informação para poder perceber, por exemplo, que a criança tem o direito de ser protegida contra tratamentos proibidos. A violência física ou não é um tratamento proibido e crime. É uma violência física e, portanto, violência doméstica. Hoje é crime público. O pai não é pelo fato de ser pai que pode achar, por exemplo, que vai abster-se das suas responsabilidades de assumir a tarefa de orientar a criança, de sustentar a criança. Só porque, por exemplo, está separado da mãe e é que muitas vezes acontece. Temos crianças em situação de rua porque há muita violência no contexto familiar. Quer os abusos sexuais, quer os abusos sexuais, quer as acusações de práticas de fecharia. Como é que estamos a funcionar nós, enquanto assistente social, a nível das instituições que acolhem estas mesmas crianças? Os tais, aquilo que nós chamamos de centros educativos. Temos? Estão a funcionar? Acolhem as nossas crianças? O trabalho do assistente social é, para além de outros, dar poder às pessoas, empoderar as pessoas com informação também, para poderem assumir suas responsabilidades por si só. Existem centros de acolhimento de crianças, mas as pessoas normalmente olham para esses centros de acolhimento de crianças como a primeira raça. Na verdade, não tem de ser a primeira raça. Tem de ser a última raça. Nós temos que fazer tudo por tudo, a partir do seio familiar, para prevenir que crianças entrem numa situação de vítima de conflitos, vítimas de abusos e, portanto, depois vão parar para a rua e vão precisar, então, dos centros de acolhimento. Então, nós temos que trabalhar no empoderamento das famílias, nas competências familiares, porque a primeira instituição e a primeira responsável para evitar situações em que as crianças vão parar para a rua, ou que eles são traumatizadas, é competência da família. Da família. Depois vem as instituições do Estado. Existem, estão a funcionar, mas com toda certeza ainda precisamos fazer um reforço na forma de funcionar, porque ainda temos crianças em situação de rua e aí precisamos, então, continuar a trabalhar para evitar, mas também responsabilizar todos aqueles que continuam reiterados às vezes a utilizar as crianças para instrumentalizar, porque há crianças na rua, mas são instrumentalizadas pelos adultos, que estão identificados, estão localizados, pura e simplesmente não querem assumir a sua responsabilidade. Ai, vamos saber aqui conosco disto o que é que acontece quando esse pai, essa mãe não quer assumir a sua responsabilidade. Anda aí, tranquilamente, a gingar pela rua e o filho ali nos contentores da rua, o sol e a chuva, já lá iremos. Vamos apenas fazer aqui uma pausazinha assim rápida para refrescarmos as ideias, porque esses temas assim, isto traz assim, aquilo que se possa dizer, uma agonia muito grande, está conosco Alex Neto, que é jurista, Maria Tembe, que é educadora e Bruno Pedro, que é assistente social. O nosso tema hoje é educação e direitos da criança e do adolescente em Angola. Já muita coisa foi dita, mas ainda temos muito ainda para dizer. A bocado, o nosso assistente social, o senhor Bruno, dizia que o papel dos assistentes sociais é capacitarem as famílias para evitarem que os filhos entrassem para os centros educativos, certo? Mas como é que tem sido esta capacitação? Alguma coisa tem estado a falhar, porque cada vez mais são mais crianças na rua. O que é que está a faltar, de facto, nesta forma de educar, para que nós consigamos ter êxitos? Olha, Dina, a proteção da criança exige o funcionamento de um sistema, que é um conjunto todo de instituições que cada uma deve assumir de forma competente as suas funções. A primeira dessas instituições, que até a nossa Constituição faz menção, é a própria família. E estamos sempre a dizer que a família está desestruturada. Se as famílias estão desestruturadas e há toda uma necessidade de continuarmos a reforçar as competências das famílias, então alguma coisa não está bem com as famílias, porque é do seio das famílias onde as crianças saem para a rua. São os próprios adultos, muitas vezes, que no seio das famílias utilizam as crianças para ficar, por exemplo, no primeiro de maio a pedir esmola, exigindo da criança que no final do dia traga alguma coisa. São os abusos sexuais que acontecem inicialmente, de forma recorrente, no seio das famílias. É no seio das famílias onde... A família angolana está doente? Não está muito bem, de forma geral. Nós temos que reconhecer o papel que muitas famílias fazem, porque conhecem e respeitam os direitos da criança, mas aquelas que ainda não cumprem com esses direitos, não conhecem esses direitos e reiteradas vezes violam esses direitos, fazem-nos estar numa situação de preocupação, porque são essas que levam as crianças à rua. E as crianças estão numa fase da sua vida, que estão num processo de formatação, estão a desenvolver a sua personalidade. Depois nos perguntamos por que a sociedade anda tão violenta. E é que violência gera violência. A violação dos direitos da criança vai fazer com que tenhamos crianças traumatizadas. Mas se tivéssemos instituições com, digamos, pulso, e que se esses pais que não têm cumprido o seu papel, que não cumprem o seu papel, fossem de facto aqui mais apertados por aquilo que se chama que é lei, será que estaríamos com este Estado presente? Sim, a nível da legislação nós temos uma demanda que está incorporada no artigo 242 e 241 do Código Penal, vem dizer que é os crimes contra os bens jurídicos familiares. Ou seja, o pai ou aquela pessoa que tem a tutela sobre o menor, se se exonerar sem razões atendíveis de prestar os devidos cuidados, desde a prestação de alimentos, subsistência, apagamento da escola e outros mais, esse mesmo irá incorrer a um crime. E, digo, já isso do meu lado, daquilo que eu tenho acompanhado é que realmente muitos pais são, sim, colocados em situações que vêm responder em situações criminais, porque exonerar-se dessa mesma responsabilidade é também atacar o próprio Estado. Como eu disse na minha parte introdutória, que o Estado olha a família como núcleo fundamental, o Estado cria todos os mecanismos que é para a família poder dar as garantias que os menores têm, e o Estado olha o menor como a substância, ou então o futuro dessa mesma nação. Então, o tutelar ou encarregado que exonerar-se sem razões atendíveis de prestar alimentos, aquelas condições, aqueles direitos, que o menor tem direito, eles podem incorrer a uma responsabilidade criminal prevista, nos termos do artigo 241 e seguintes, que vem dizer que é os crimes contra os bens jurídicos. Então, o pai que se exonerar, ou seja, essas situações que a gente tem vindo a ocorrer na nossa urbe, onde os pais, alguns pais, por negligência ou então mesmo por dolo, intenção, colocam os filhos no 1º de maio e outras circunscrições da nossa cidade a cobrarem, a pedirem de mola. Esses pais podem ser responsabilizados, porque o menor é colocado numa situação que ele não tem poder, que é para poder guiar a sua própria esfera. Então, há um pai, há um tutor que tem essa mesma responsabilidade. E o Estado, como detentor da ação penal, se verificar que esse mesmo pai, porque isso trata-se de uma situação de interesse público, então um crime cuja natureza é pública, basta que alguém denuncie ou então chegar essa informação aos órgãos competentes, que os órgãos policiais podem demandar aquilo que nós chamávamos de ação competente penal contra esse mesmo pai que exonera sem razões atendíveis de prestar o seu devido cuidado a este mesmo menor. Portanto, em feito de uma súmula, eu digo que em termos de exageração não estamos bem. Talvez a aplicação dessas mesmas sanções é que não estão... E o que é que é preciso para aplicar? Para que essas legislações sejam, digamos, postas em prática de forma eficiente. Já lá iremos. Deixa eu passar a palavra à Maria Tembe. Sim, Pia Dina. Educadora. Está fácil, não é, educar os canucos hoje? Não está fácil, Pia Dina. Muito difícil. Porque é aquilo que os meus colegas estão a dizer. Nós temos um problema que temos que tentar ultrapassar em relação ao papel da família. Porque nós sabemos que a família é a primeira instituição. É de lá onde trazem ou vem a responsabilidade para os próprios filhos. Então, educar as crianças tem sido muito difícil em função da própria realidade social. Eles vêm num seio familiar, numa realidade social familiar, onde já há muitos conflitos, há muitos problemas. Então, para nós educarmos essas crianças para poderem terem um bom futuro, uma boa perspectiva de vida, há um desafio muito grande. Porque a primeira parte da própria família, porque é a primeira instituição. É a família. Então, temos que educar o pai a ser pai, a mãe a ser pai. Há uma escola de pais? Olha, cara, Dina, nós temos os cursos de noivos, por exemplo. Não, porque agora temos que combater o mal de angulado. Se o problema está no pai, o problema está na família, não é? E nós, para nos tornarmos adultos capacitados, vamos para uma escola. Por que não criarmos uma escola de educar o pai e educar a mãe? Isso hoje é necessário, Dina. Tudo aprende-se. Nós temos muitos progenitores. Agora, pais é uma outra coisa. A progenitores é natural. Ainda mais o africano gosta de fazer candengue. Isso é tranquilo, certo? Então, ser pai, e como diz o velho adagio, mãe é quem cuida, não é quem gera apenas. O pai é a mesma coisa. Isso aprende-se também. Os cursos de noivos, por exemplo, que as igrejas ministram, aqui quando está com a igreja católica, são necessários, muito mais do que importantes, para poder as pessoas aprenderem, por exemplo, como ser um bom pai, um bom marido, presente. Porque, por exemplo, desde a fase anterior à gestação, tudo é preciso de uma planificação. Uma planificação. A fase, ao longo da própria gestação, a presença de ambos para as consultas pré-natais, e não só... Uma planificação. Planificação. É preciso planificar as gestações. A família que vamos criar. É preciso ser planificada. Então, temos que entrar mesmo, como assistente social, tem que entrar muito aí nos bairros. Aqui, o papel do assistente social. Porque nós fomos educados, bota mais água no feijão, onde come um, come quatro. Quando come quatro, come dez. Filho é riqueza. Como é que fica? Então, significa que, não necessariamente que a condição financeira deve ser usada como tem sido usada, como, desculpa, para não atuar como um pai responsável. Não é muito por ali. É mesmo o sentido de responsabilidade, a consciência em si de ser pai, que tem que ser alguém que acompanha, que não pode deixar, por exemplo, um dos progenitores, a sua mãe, realizar todo o papel, que precisa ser chamado, por exemplo, junto das instituições para ser aconselhado a assumir essa responsabilidade, dar registro à criança, visitar a criança na escola, porque é direito que a criança tem, ter presença de qualidade na vida da criança. Nós temos o problema das redes sociais, muitas vezes a falta de acompanhamento. Os abusos sexuais, dizia o colega do INAC muito bem, a questão da educação sexual, ninguém deve transmitir essa educação, senão primeiro os pais. Não devem relegar essa tarefa para a escola, por exemplo. Mas tem que ter mesmo para a escola de pais. Porque repara, esses pais vêm de uma educação frustrada, em que o pai deles até para falar de qualquer coisa íntima, era um tabu. Como é que eles vão educar? Mas por outro lado, Dina, mas também no contexto passado, não se falava, por exemplo, muito sobre a educação sexual. Ninguém dá o que não tem. Ou estamos a reconhecer que a ação da sexualidade, por exemplo, é um tabu, e sempre foi, porque não se falava disso. Ou estamos abertos ao mundo em termos de informação, precisamos continuar a reforçar isso. Por isso, por exemplo, os assuntos sociais precisam ser cada vez mais chamados, o Estado precisa valorizar cada vez mais essa figura, porque trabalha em várias vertentes. Vou falar duas. Uma, prevenção. É preciso prevenir as pessoas com informação. A Bíblia diz que a falta de informação leva o povo ao pecado. A gente não tem informação sobre, por exemplo, que a criança tem direito de conviver com o pai. Não é algo que o pai vai dizer, vou estar presente na vida da criança se eu quiser. Não. O pai é obrigado a estar presente na vida da criança, mas que ele não sabe encher. Eu queria só pegar aqui a deixa do meu colega de painel. É assim. Por vez, quando nós chamamos a atenção, os pais, os tutores, que devem ter atenção com o menor, eles pensam que as pessoas, ou então as instituições competentes, estão apenas a exigir a prestação de alimento. Mas essa definição da prestação de alimento não engloba... Então, se eles estão a pensar nisso, talvez a comunicação não é bem passada. Não é bem passada. Sim, talvez possa ser também um fator. Porque quando eu recebo uma mensagem, eu tenho dúvidas na comunicação, então, ou o emissor é que não está a passar bem a mensagem, não é? Porque não pode haver lacunas contra isso, principalmente quando se trata de profissionais. Sim, sim. Alguns pais depreendem que, quando estamos a falar de prestação de alimento, pessoas chegam e dão amizade. Não é isso. O meu colega acabou de dizer, disse muito bem, que a assistência, o pai estar, o pai e a mãe, né? São os progenitores, ou então o tutor que tem a guarda sobre esse mesmo menor, é o estar, assistir, acompanhar, saber como é que... Os devidos cuidados, o carinho, também fazem parte, ou englobam, aquele quadro da prestação de alimento. A preocupação. Por vezes, quando certos pais são, apresentam-se uma, vou dizer assim, uma queixa, uma reclamação junto ao tribunal, que o pai não está comigo, aquilo que são os seus deveres, obrigações perante o menor, eles... Quando se vai ao tribunal, já que se tem um advogado. Sim, pode ser um advogado, então junta o Ministério Público. Ou junta o Ministério Público. O Ministério Público. Então, não são eles que têm a responsabilidade de incumbir na pessoa quais são as suas responsabilidades, que vão para além da prestação pecuniária. Sim. Eu acho que, desculpa, eu acho que os pais têm conhecimento em relação a quais são os deveres, as suas obrigações. Até porque foram filhos. Porque eles foram filhos, e eles estão inseridos numa sociedade. O que acontece, vamos aqui chamar, é a ruptura, em relação ao cumprimento daquilo que são as obrigações que lhe regem. Eu acho que nesse aspecto, a fuga, as suas responsabilidades, a taxa, a tal topologia, da fuga, a paternidade, que também é um crime, como acabei de citar, nos termos do artigo 240, e seguintes do Código Penal. Para terminar aqui, o raciocínio. Sim, muitos pais, quando recebem uma notificação do tribunal, depreendem que estão apenas a ser cobrados à mesada. Não é isso. É o acompanhar, é o estar lá. Porque o Ministério Público, como defensor dos interesses do menor, em representação do próprio Estado, vela que o pai ou a mãe que está a exonerar deve estar presente para o acompanhamento e o crescimento do próprio menor. Porque a luz do Código de Família vem dizer que os pais têm obrigações iguais perante ao menor. Dão apenas a mesada, mas sim estar presente desde a escola, desde a formação, como o colega acabou de dizer, as redes sociais, esse acompanhamento todo. Então, há um leque de tarefas que são imputadas aos pais perante ao menor. Daí que nós chamamos que falar do menor é a mesma coisa que nós falamos de direitos fundamentais ou direitos humanos que o nosso Estado à luz do artigo 12, porque é uma diretiva da própria ONU que os direitos das crianças devem ser salvaguardados num todo. Mas estes pais modernos, como falava um bocado a Maria, os pais de hoje, têm tanto para ir buscar informação. Já não precisam de estar junto do avó. Deveriam, mas pronto, mesmo que não tenham tido avós ou pais por perto, porque também já vieram de famílias destruturadas, hoje, numa sociedade moderna, nós já temos até formas fantásticas de ganhar conhecimento. a busca do conhecimento. O que é que nos está a faltar? É termos um bom relacionamento, casamento com as TICs, as novas tecnologias, ou mesmo ainda continuamos na ignorância? O que é que está a faltar para que, de facto, mesmo nós nos possamos capacitar? Cara, Dina, não existe uma única causa. Por exemplo, estamos a falar de famílias desestruturadas. Os indivíduos que estão a ser preparados para assumirem o papel de pai estão nesse contexto de desestruturação. Estão na rua ou estão no centro de acolhimento, mesmo os pais existindo não assumem, vão ser pais com muitas debilidades, porque não receberam, ninguém dá o que não tem, por um lado. Então, estão a vir já de um contexto, a princípio, com muitas debilidades, por um lado. Por outro lado, a nossa experiência tem mostrado que é mesmo a questão da negligência. Existem indivíduos até com grau acadêmico superior que trabalham e têm um bom salário, pura e simplesmente não aceitam assumir suas responsabilidades. Já tivemos situações de indivíduos que pura e simplesmente deixam de trabalhar só para não prestar alimentos, porque a outra parte está, vamos usar o termo, chatear o juízo. Exigir. Exigir. E depois vai a questão da responsabilização eficiente. E quando isto acontece, deixa-me saber em termos jurídicos como é que acontece. Um pai, só porque se quer recusar de prestar as suas obrigações, cumprir com as suas obrigações perante o seu filho e deixa até de trabalhar para não irem lá sacar no ordenado dele, como é que a lei age perante tal crime? A lei vem dizer-te o pai que se exonera só então se quarta ou não quer cumprir essa mesma obrigação sem razões atendíveis, porque se ele tem a obrigação de prestar de prestar o alimento e exonera-se de não prestar esse mesmo alimento, ele está a incorrer a um crime contra a família. Esse crime contra a família vem dizer que os progenitores, as pessoas que têm a tutela sobre o ex-menor, devem prestar alimentos ao menor. Eu quero saber como é que a lei tipifica isso? O que acontece a esse pai? Em termos jurídicos, quais são as sanções? Esse pai incorre a uma moldura penal abstrata que vai de dois a seis anos. Ou seja, se ele não cumpre, quando o Ministério Público demandar aquilo que é ação penal, chegar até os órgãos competentes que aplicam a moldura penal, nesse caso, os tribunais, o pai que incorrer, se se comprovar que esse mesmo se coartou de acatar a sua responsabilidade por fatos imputados a ele, este irá incorrer essa moldura penal abstrata de dois a seis anos, previsto nos termos do artigo 240 e seguintes do Código Penal. Aqui a jurisdição, certo? Mas nós, até enquanto africanos e dentro ainda dos nossos hábitos costumeiros, nós família africana também tínhamos o nosso tribunal de família em que de uma maneira educativa, pedagógica, nós conseguimos educar a estes pais que não cumprem com as suas obrigações. Hoje, como é que estamos? Olha, Dina, é muito mais nesse contexto mesmo de modernidade, porque na verdade na nossa cultura banto e lá nas comunidades dificilmente nós temos situações de fuga à paternidade, porque as pessoas desde sempre aprendem um conjunto de coisas para poder ser marido, para poder ser mulher. Os rituais de iniciação pelos quais as crianças passam para poder aprender a ser marido e mulher, porque isso apreende-se. Não ser apenas marido e mulher, não ser apenas pai. Começa-se por ser progenitor, mas para ser pai há um conjunto de aprendizados. Na nossa modernidade hoje aqui, permita-me dizer isso com alguma sinceridade, basta o indivíduo completar 18 anos e muitas vezes não teve nenhum acompanhamento, por isso que estamos a falar da fuga à paternidade, das crianças abandonadas, das crianças na rua, não teve nenhum acompanhamento, nenhuma orientação que o ensine a pedir desculpa, a dizer obrigado, a tratar bem uma mulher ou a criança enquanto estiver no ventre materno. Não aprendeu isso, amanhã torna-se pai e é um pai despreparado. Mas é engraçado que o grande animal surpreende-nos porque se formos ver os animais irracionais são instintivos e como eles cuidam das suas crias, já viram? Ninguém nos ensinou se é pai ou mãe, mas aquilo por isso já está na gênese deles. É só verem como é que o macaco, pai ou mãe, cuida do seu paquiquito. Um leãozinho cuida do seu bichinho. E nós homens racionais não conseguimos deixar o instinto animal da natureza do próprio Deus funcionar na nossa mente e no nosso organismo. Sim, aqui os assistentes sociais como lidam com essas situações penso que têm mais substância sobre isso. Vou dizer o seguinte, talvez isso parte da falta de consciência do próprio pai. Porque assim, o menor não tem a culpa ou então não posso desferir ou então culpar o meu filho pelo meu passado. Se os pais não me emprestaram a devida atenção, não me deram aquele devido cuidado, na qualidade do pai tenho que fazer algo diferente. E fazendo diferente é olhar o filho e dizer não, aqui é a minha grande oportunidade. E fazer melhor. E fazer melhor. Exatamente. Não vou repetir os erros do meu pai. Se bem que há vários fatores que concorrem para que muitos pais tenham essas atitudes, mas nós devemos olhar para o futuro, não. Esse é o meu filho. O passado em nada lhe diz respeito. Eu na qualidade de pai vou doar-me, vou estar presente, vou fazer a diferença. Isso não é só a criança que vai agradecer, é a própria sociedade que vai agradecer. Vai agradecer. Muito obrigada, Alex. Maria, só para conselhos lá para casa, por favor. Os conselhos que deixo para casa como educadora, uma vez que temos tido muitos conflitos em função da interação entre família e escola, que as famílias cumpram com seu devido papel na educação dos filhos, de formas a termos uma sociedade melhor, porque as crianças dependem pura e simplesmente dos adultos, e os adultos são os progenitores, os progenitores, os encarregados de educação. Então, nessa vertente que as famílias cumpram com seu verdadeiro papel. Muito obrigada, Maria. Bruno, para terminarmos. A importância, mais do que importância, a necessidade de protegermos os direitos da criança, faz com que se respeite a dignidade da pessoa, que começa na fase da infância. A criança é um ser com dignidade. Portanto, também ela permite transmitir à criança o sentido das regras de convivência. Para lidar com a criança, precisamos aprender um conjunto de regras de convivência sobre a pena dessa criança que ser traumatizada. E depois perguntamos se a sociedade está muito violenta, o que se passa? É o passado da pessoa, o que ela traz para a sociedade? Então, esse contexto de aprendizado e de respeito pelos direitos da criança vai permitir que tenhamos crianças a crescer em ambientes saudáveis, equilibrados, e que possam, então, contribuir respeitando as regras de convivência social e não replicando a violência, porque é o que muitas vezes acontece. Muito obrigada a todos e vamos, devemos esforçar para sermos bons pais, boas mães. Ou então, vamos já mesmo para a escola para aprender a ser pai, eu ser bem, pronto, já. E como faz falta as avós, como fazem falta as tias, como faz falta o contexto de família. Meus amores, foi este o nosso tema do debate, eu espero que você tenha pelo menos levado daqui alguma coisa para mudar, se ainda não mudou.